Olá meus amigos das redes sociais, um grande abraço a todos, agradecer meu Deus supremo do universo que me desse essa voz para comunicar com vocês E hoje eu estou aqui, agora fui acionado através de moradores que muitos não querem dar entrevista porque ficam com medo de contradições, ficam com medo de ser perseguido E hoje eu estou estreando aqui o meu novo microfone, não é não Vitor? Eu não é Vitor! Então, eu estou aqui estreando meu novo microfone aqui na rua Rabelo Pinto, aqui no bairro Alto do Trinquedo, divisa aqui com o bairro São Lourenço e Arco Verde Portanto, eu fui acionado para comparecer, ô Vitor, filma ali para mim Vitor, isso, olha lá, olha só para você ver Filma ali Vitor, mostra aqui que eu não vou ficar passando mel em bigode de ninguém não Porque o meu negócio aqui é falar a verdade e eu quero chamar a atenção do poder público, viu, e chamar a atenção aí da defesa civil para dar uma olhadinha Olha só para você ver aquela situação, mostra ali Vitor, filma ali para mim Vitor, isso, olha só, situação precária, olha só Por isso, ô Vitor, vem cá Vitor, vem cá Vitor, vem cá Vitor, olha só para você ver a situação, eu vou descer um, me acompanha Vitor Que eu gosto que você me acompanha, que eu vou te mostrar o tamanho desse buraco, olha só, olha só, mostra ali Vitor, isso, e aqui virou agora esse nome de lugar aqui de lixão, né Então, olha só para você ver, tá vendo, agora sobe mais para lá Vitor, sobe mais para lá, porque eu quero chamar a atenção aí de Zé Pires Olha, eu já ia cair aqui agora, tá vendo, eu já ia cair aqui agora, tá vendo, eu já ia cair, então, quero chamar aí a atenção do poder público e pedir Agora, mostra ali Vitor, olha só para você ver a situação dessa de um pouquinho de atenção Por isso, aí o Pinturas, direi da rua Rabelo Pinto, aqui no bairro Alto do Trinquedo, viu Para...